A segunda temporada de The Masked Singer vai começar no próximo dia 23. Dessa vez aos domingos. A lista dos mascarados está quase completa com fantasias inéditas. Tem coxinha, abacaxi, camaleão e até um boto. Ivete Sangalo comandará, novamente, a atração que terá Priscila Alcântara, vencedora da primeira temporada, mostrando o que rola nos bastidores. Tchau, tchau.